Não posso mais voltar atrás Amor, você deixou, alguém que te ama tanto, que pra mim isso não tem perdão Que legal, você já tem um outro em sua vida, isso é muito bom Ele nunca será capaz, de dar amor, de dar amor Porque ninguém te ama demais, como eu Mas eu, mas eu não volto atrás Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Te amo, te amo Você deixou Um recado dizendo ontem que ele Te machucou Porque me ligou Você disse que ele era o homem que você sempre sonhou Ele nunca será capaz De dar amor De dar amor Porque ninguém te ama demais Como eu Mas eu, mas eu não vou pra trás Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Te amo, mas eu não quero mais Não posso mais voltar atrás Eu gritei seu nome Eu chorei demais Quero que me escute Eu não quero mais Dr. Silva Dr. Silva Te amo, mas eu não quero mais, não posso mais voltar atrás, te amo, mas eu não quero mais, não posso mais voltar atrás, te amo, te amo. É, isto é, ah, isto é, segundo o esquerda. Aí és tu quem me fazes andar, é is tu, aí és tu quem me fazes pensar, é is tu, que o Gustavo não pode se mudar, é is tu, aí és tu quem me leva a sonhar, é is tu, É por isso que eu quero te fumar Tu fazes parte do meu bem-estar Gostar contigo, custo custar É contigo que eu quero ficar Pois tu és Uela A J.A.J. eu só quero é Uela Acima de tudo eu ponho a Uela Eu penso o dia todo em ter Uela Uela A J.A.J. se tiver não se vai preocupar Pois tudo o que eu quero da vida é Uela Sabes bem que é contigo que eu quero ficar Pois tudo o que eu quero da vida é Uela Sabes bem que é que eu quero Uela É por isso que eu espero Uela E sou-me sempre sincero Uela Não, eu nunca te vou deixar A J.A. sabes que te quer fumar A J.A. seja na rua ou seja à beira-mar A J.A. para ele não me interessa ao lugar Basta poder estar contigo sem se preocupar A J.A. não quer ter que pensar A J.A. quer tarde se deitar A J.A. da vida vai aproveitar Tudo o que ela tiver de bom para lhe dar Por isso é que eu vou me deixar levar Desde que tu me deixas fumar Poder colarte e torrar Lampir-te e enrolar Uela Vou-te acender J.A. eu vou te travar J.A. eu vou te travar J.A. eu vou fumar o dia todo Uela Uela Faz erro sem nivela Não se vai preocupar Pois tudo o que eu quero da vida é Uela Sabes bem que é contigo que eu quero ficar Pois tudo o que eu quero da vida é Uela Sabes bem que te quero Uela É por isso que eu espero Uela Dizem-te sempre sincero Uela Não eu nunca te vou deixar Não eu nunca te vou deixar abandonar J.A. eu vou ter que te arranjar Orienta a grana Para poder-te estar contigo toda a semana Pois és tu que cajas quando a J.A.R. se engana A J.A.R. não te cante deixa nana A J.A.R. vai ser que arranja grana A J.A.R. está contigo toda a semana Pois és tu que cajas quando a J.A.R. se engana Por isso que cajas uma anda Feita aí das coisas na pessoa é bacana Daquelas que proberíamos não arranja Daquelas que não socorram as nossas vidas Faz erro sem viver não se vai preocupar Pois tudo o que eu quero da vida é Uela Sabes bem que é contigo que eu quero ficar Pois tudo o que eu quero da vida é Uela Sabes bem que te quero Uela Quero contigo e eu espero Uela Dizem-te sempre sincero Uela Não, não te amo Não, não te amo Não, não te amo Não, não te amo william A J.A.R. nunca é doxa Mas de T Präsident